Olha o Lula lá, chama, chama que o povo quer, chama, chama que o homem dá jeito, chama que é o povo, é no espaço do povo. Chama, chama que o povo quer, chama, chama que o homem dá jeito, é o Brasil feliz de novo. Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Chama, olha o Lula lá, chama, chama que o povo quer, chama, chama que o homem dá jeito, chama que é o povo, é no espaço do povo. Chama, chama que o povo quer, chama, chama que o homem dá jeito, é o Brasil feliz de novo. Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Chama, olha o Lula lá, chama, chama que o povo quer, chama, chama que o homem dá jeito, chama que é o povo, é no espaço do povo. Chama, chama que o povo quer, chama, chama que o homem dá jeito, é o Brasil feliz de novo. Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera.